Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha passo a passo usando o molde extenso da Junaína Cordeiro Artes. Eu irei ensinar o passo a passo dessa linda orquídea chamada Orquídea Chuva de Ouro. Eu irei ensinar tudo nos mínimos detalhes. Não se esqueça de inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, que eu ficarei muito agradecida. Viver é uma arte. Vamos fazer artes? Eu irei usar o molde extenso da Junaína Cordeiro Artes, referência 189, Orquídea Chuva de Ouro. Para vocês adquirirem o molde extenso da Junaína Cordeiro Artes, é só acessar o site pessoal www.janainacordeiroartes.com.br e não se esqueçam de colocar o cupom de desconto. É muito importante colocar o cupom de desconto FATMA BOZES, tudo juntinho. Por que, pessoal? Com letra maiúscula. Por quê? Porque vocês irão notar a diferença, certo? Acesse o site, adquira seus moldes extenso e não se esqueça de colocar o cupom de desconto FATMA BOZES, com letra maiúscula, tudo junto. Eu gosto sempre de frisar para que não esqueçam que será muito importante que vocês irão ter um desconto bem legal. Vocês irão ver que vai fazer uma grande diferença, ok? E qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário, que ao visualizar, eu irei responder com maior atenção, com maior carinho. Bom, pessoal, eu irei usar o EVA amarelo. Aqui no molde extenso, certo? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós podemos fazer seis de uma vez só, certo? E aqui, esses pontinhos, tem a marcação, que eu vou explicar a importância da marcação, ok? Também podemos usar esse molde extenso da orquídea chuva de ouro, também com palito de churrasco, ou qualquer outro objeto de ponta fina. Podemos também fazer essa orquídea chuva de ouro, também usando um marcador. No caso, pode ser palito de churrasco, repetindo qualquer outro objeto de ponta fina, e depois começarmos a pintar a estampa, e sucessivamente os demais aqui, ó. As outras partes também da orquídea chuva de ouro. Aqui são as estampas, ó. Aqui, tudo isso aqui são as estampas. E aqui são os moldes, ó. Certo? Então, é importante eu ir aqui também, esse daqui também, certo? A estampa desse daqui, as estampas desse daqui, e as estampas daqui da orquídea. Então, é importante que vocês também saibam disso, quando for fazer essa orquídea chuva de ouro aqui. Sendo que eu vou fazer uma demarcação, certo? Com essa tinta aqui, ó, pessoal. A PVA, amarelo ouro, ok? Eu irei usar o pincel meu da Kondo, número 2, referência 462, o Pituá, da minha parceira Kondo, ou qualquer outro pincel de cerdas macias, certo? Então, vamos lá, pessoal. Coloco aqui meu molde extenso, ó, centralizo. Centralizei, venho aqui, ó. Tiro aqui, ó, o excesso, que eu só quero fazer uma pequena demarcação. Porque o próprio EVA, ele já é o EVA amarelo vivo. Então, eu não preciso me preocupar de estar pintando de amarelo. Então, eu só quero fazer aqui, ó, aqui, certo? Que é importante, ó. E o pincel ainda sujinho, pessoal, ó. Segura aqui. Eu faço seis de uma vez só, ó. Isso aqui eu estou fazendo uma demarcação, certo? Quando eu digo assim, é justamente se caso eu quisesse usar o... Qualquer outro objeto de ponta fina, né? Se fosse o palito de churrasco ou outra coisa. Aí eu podia fazer e depois cortar. Porque essa orquídea aqui, chuva de ouro, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer. Venho aqui, ó. Sujo mais um pouquinho o pincel. Só mesmo para demarcar. Só mesmo. Ó. Certo? Para poder, quando eu for cortar, saber. Certo? Pessoal, e ficará assim, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês visualizarem. Ó. Tá vendo? Que eu só fiz demarcar somente para poder cortar, ó. Ok? Agora, eu vou fazer nesse outro aqui, ó. Eu estou fazendo seis de uma vez só, pessoal. Certo? Venho aqui, ó. Carrego o pincel. Tiro o excesso. Ó. Tiro o excesso. Tô tirando aqui o excesso, ó. Certo? Aqui nos pontinhos, que isso aqui é importante. Para quando nós formos colocar a estampa, saber a localização, né? Da estampa. E, ó. Aqui eu vou fazer uma sujeirinha aqui, ó. Bem de leve aqui por dentro. Certo? Porque o EVA amarelo já é vivo. Então, não precisa pintar. Então, ó. Certo? Esse aqui também. E esse aqui também. Somente isso, pessoal. Observem. Ó. Ok? Pronto. Aqui está dando para ver. Certo? Agora, eu vou fazer nesse daqui também. Que também faz parte da Orquídea Chuva de Ouro. Também uma sujeirinha, ó. Aqui no pontinho. Para facilitar na hora quando eu for colocar a estampa, né? Ó. Sujeirinha assim, ó. Certo? Aproveitando que ainda tem tinta aqui no pincel, ó. Certo? Ó. E não tem dificuldade nenhuma, pessoal. De trabalhar com os moldes extensos da Janaína Cordeiro Artes. De jeito nenhum. Quem disser que tem dificuldade, me procurem. Porque eu explico que não tem dificuldade nenhuma. Tudo é prática e dedicação. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. É só colocar isso na mente. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Ó, pessoal. Pronto. Certo? Ó como é que fica. Pronto. Agora, pessoal. Eu vou colocar agora a estampa. Vou colocar primeiro a estampa aqui, ó. Das pétalas da orquídea. Certo? São essas daqui. Por isso que eu me refiro aqui no vídeo sobre esses pontinhos aqui que vem no próprio modo extensos. Eu só faço fazer isso. Ó. Simples. Vai bater pontinho com pontinho. Aqui, ó. Observem. Certinho, ó. Sem tirar nem pôr. Bateu certinho. Pontinho com pontinho. Certinho. Ok? Agora eu vou usar, pessoal. É essa tinta aqui de tecido da Acrilex. Certo? Vermelho escarlate. Olha aqui. Aqui o pincel, ó. Certo? Venho aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Certo? Tira aqui o excesso. Tirei o excesso na bandeja descartável. Venham aqui. Já está centralizado aqui, ó. Certo? E agora eu só vou fazer isso. Simples. Ó. As batidinhas, ó. Certo? Ó como é que fica. Simples, simples. Não tem dificuldade nenhuma de trabalhar com o molde extensos. Ó. Fica assim. Adiantei. Olha aqui. Agora eu vou tirar. Ó como é que fica. Perfeito. Certo? Ok? Agora eu vou usar a estampa dessa daqui. Que é justamente essa estampa aqui. Agora, dessa estampa aqui, tem uma dica aqui pra vocês. É só virar assim, ó. Porque vocês observem que ela é, ó. Deitadinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó aqui. Deitadinha. Então, é óbvio que a estampa também tem que bater certinho. Ok? Não tem dificuldade nenhuma aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver se é pra cá. Deixa eu me situar aqui pra ficar melhor pra vocês visualizarem melhor. Pronto. Bateu certinho. Fazer logo essas duas. Depois eu faço essa última. Pronto aqui. Certinho, direitinho. Agora eu vou carregar meu pincel. Certo? A mesma cor, vermelho escarlate. Tiro o excesso aqui na bandeja, ó. Tiro o excesso na bandeja. E vou pra cá. Ó. Não tem dúvida nenhuma. Tirando aqui, ó. Batidinhas. Com o pincel carregado. Fiz duas aqui. Vou fazer mais duas aqui, ó. Carregar mais o pincel. Mais duas aqui. Certo? E ficou essa daqui. Essa última. Que eu vou fazer mais pra cá. Pronto. Simples. Resolvido o problema. Olha aqui, ó. Duas de uma vez só. Fazemos, podemos fazer seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis de uma vez só. Carregar de novo o pincel. Já tá com pouca tinta. Vem pra cá. E pronto. Pronto. Ó. Perfeito. Agora, vou pra esse daqui, ó, pessoal. Essa última aqui, certo? Vou pegar o pincel agora. Aqui umas batidinhas, tirando o excesso. E vou fazer isso aqui, ó. Certo? Ó, aqui. Vocês podem bater um pouquinho mais de força, pra poder a tinta pegar bem aqui no EVA. Agora, nós vamos para o corte. Eu vou adiantar o corte, pessoal, para que o vídeo fique muito longo, ok? Tudo cortadinho. Agora, vou fazer uma sujeirinha com o pincel que já está sujinho da tinta vermelha escarlate. Ó, a sujeirinha bem no meio do miolo. Somente isso, pessoal. Ó, simples. Não tem dificuldade nenhuma de trabalhar com os moldes extensos, ok? Agora, a folhagem, eu já pintei, pessoal, pra ir logo adiantando, ó. Agora, vamos pintar atrás, como pintei na frente. A mesma cor, verde e musgo, certo? E também é importante nós pintarmos nas laterais, porque é pra ficar o acabamento perfeito, certo? Tudo direitinho, assim, em cima, embaixo. Ache bem atenção na modelagem. Vou começar aqui, ó. Eu esquento aqui, ó, no meu ferro. Pode ser na sanduicheira, certo? Eu gosto, primeiro, de começar a fazer assim, ó. Esquentei e faço isso aqui, ó. Certo? Depois, venho aqui, esquento aqui de um lado. E, ó, onde tem a marcação do modo extensos, ó, onde nós cortamos, ó, só esquentar essa partezinha aqui, ó. E fazer isso aqui, simples. Do outro lado, ó, aproveitando enquanto o EVA, né, está quente, ó. Ó, certo? Ó, como é que fica. Ok? Assim mesmo. Certo? Chegando aqui, ó. Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Porque eu disse no vídeo, essa sujeirinha aqui, que eu quis fazer, eu vou explicar por quê, viu? Observem bem. Vou esquentar mais uma. E vou modelar, ó, de novo. Esquento aqui. Certo? Venho aqui e faço isso. Certo? Esfriou. Venho pra cá. Aqui a marcação, ó. E dou uma beliscadinha, onde está a marcação, ó. É muito fácil, pessoal, fazer essa orquídea chuva de ouro usando o modo extensio. Certo? E o arranjo fica lindo. Aqui, esquentando e... Chegando aqui, eu gosto de fazer assim. E depois assim. Certo? E aí, sucessivamente. Agora, vamos para a outra parte aqui da orquídea chuva de ouro. A estampa... Ó, pessoal. Eu gosto de colocar a estampa para baixo. Certo? Já adiantei umas aqui. Mas essa aqui, quero adiantar aqui com vocês. Ó. A estampa para baixo. Tanto vocês podem fazer assim, ó. Com o dedo polegar. Para afundar um pouquinho. Ou nem precisa. Ou só deixar ela estufadinha. Certo? Ó. Mais uma aqui. Deixa estufar. Se não quiser esperar que estufe, vocês tiram. E pode fazer assim, ó. Com o dedo polegar. Ó. Afundar um pouquinho, ó. Certo? São essas dicas que eu gosto de dar nas minhas videoaulas. Aqui também, ó. Só é... Não precisa fazer mais nada. Só é deixar estufar. Somente, ó. Estufando, ó. De uma vez só. Ó. Ó. Observe, ó. Estufou. Eu tiro. Estufou. Eu tiro. E as demais também. Quando estufar, eu vou tirar. Ó. Estufou. Eu tiro. Ok? Pronto. Faço isso aqui. Certo? Agora vamos para a folha. Nessa folhagem aqui, dessa orquídea, eu vou colocar o arame encapado. Eu vou explicar a vocês por quê. Certo? Já falei daquela pinturazinha aqui. Eu vou explicar o porquê. Certo? E agora eu vou explicar também aqui. No decorrer do vídeo. Agora eu tiro, coloco o ferro pra lá e faço assim, ó. Quando eu faço assim, eu gosto de sempre fazer assim, ó. Enquanto o EVA está quente. Porque depois que esfria, fica legal, né? Ó. Certo? Simples. Como é importante eu pintar as bordas. Ok? Agora vamos para a montagem, pessoal. Bom. Sobre a montagem, é o seguinte. Irei pegar minha cola instantânea. Ó. O miolo. Irei, ó, pessoal. Simples. Vou furar aqui no meio. Certo? Ó. Furo aqui no meio. Coloco a colinha aqui, ó. Ó. E faço isso aqui. Quando eu faço isso aqui, o que é que acontece? Eu gosto de colocar colinha aqui instantânea de lado e colinha instantânea aqui de lado. E faço isso. Fecho um pouquinho. E eu gosto que deixe justamente aparecendo esse vermelhinho conforme as fotos estão aparecendo aí no vídeo. Certo? Abra aqui ela um pouquinho, ó. E vai ficar assim. Ok? Vou repetir uma aqui. Ó, sujeirinha aqui. E vou furar aqui, ó. Certo? Vou colocar a colinha aqui no pezinho. Venho, colou. Colou. Um pouquinho de colinha aqui de lado e um pouquinho de colinha aqui. E faço isso aqui, ó. Certo? Ó, e deixando aparecendo aqui, ó. Essa sujeirinha aqui, que é justamente a pintura da própria Orquídea Chuva de Ouro. Aí, na foto, está aparecendo várias vezes a foto aí, mostrando como mais ou menos fica parecida com a da realista. Ok? Agora, vamos pra cá. Bom, pessoal. Sobre aqui, é o seguinte. Essa parte aqui da Orquídea, preste bem atenção. É a partezinha importante. Essa partezinha aqui, ela é assim, ó. Pra baixo. E venho essa daqui, com essa parte maior pra cima. E vai ficar assim. Deixa eu repetir. Aqui, essa partezinha maior pra cima. E vou colar aqui, ó. E vai ficar assim. Mostrar aqui a vocês. Pronto. Colou. E ficará assim. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Certo? Vou repetir mais uma. Ó. Colinha aqui. Venho pra cá. E colo aqui no meio. Cadê? Essa daqui. Ó. E ficará assim. Deixa eu tirar aqui pra colar certinho. Pronto. Certo? Ó, como vai ficar. Então, eu gosto de fazer assim. Já ir colando. Certo? Agora, o que é que eu faço? Eu furo aqui, ó. No meio. Furo aqui. E agora, muita atenção agora, pessoal. Essa parte aqui é importante para não errar. Já furei. Ó, vou subindo. Subindo, subindo. E ficará assim, ó. A parte, essa parte de baixo aqui, ó. Essa aqui de trás, ó. Como é que fica. Certo? E vou colocar a colinha aqui. Vou fazer mais uma, ok? Agora, vamos mais uma, né? Observem a posição. Pra baixo. Agora, vou furar. Certo? Venho aqui, ó. Deixa eu furar mais um pouquinho. E coloco aqui o meu arame, ó. Aqui. Pronto. Venho aqui, ó. Certo? Olha a posição. Eu gosto de mostrar tudo em minhas detalhes, ó. Ok? Agora, coloco a colinha aqui. Ou aqui em cima, tanto faz. Venho pra cá e... Colei. E aqui, ajeito essas asinhas aqui de trás, ó. Depois que eu colar. Deixa eu colar primeiro. Pronto. Ela tem que vir assim. Pronto. Aqui. Assim mesmo. Olha aqui. Deixa eu mostrar bem a posição. Aqui atrás também, ó. Certo? É assim que eu monto. Ok? Aqui eu já coloquei, ó, pessoal, o arame encapado, ó. Na folhagem, certo? Por quê? Porque vocês também irão ver no decorrer do vídeo, agora no final. Certo? Então, aqui, pessoal, está o galho. Esse galho aqui, eu já tenho vídeos aqui ensinando, certo? Com essa parte do galho. E o botão, eu também explico aqui. Tem vídeos aqui no meu canal, ó. Eu fiz com massa de biscuit, ó. E pintei com EVA a tinta verde maçã e oliva. Misturei, ó. Certo? Aqui é o botão. Aqui é o botão. E aqui o galho não tem segredo. Eu fiz com dois arames dezoito. Depois passei a fita crepe, certo? Da minha parceira Tecbond. Passei e depois passei a fita floral verde. Simples. E depois foi colocando os galhos. Por exemplo, agora, ó. Eu vou colocar... São seis aqui. Ó. Três. Vou juntar três. Sendo que é aqui pra frente. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Três pra um lado. Três pro outro. Cadê o outro? O outro tá aqui, ó. Vou colocar três desse lado. Depois eu vou ajeitar, ó. Três desse lado. Certo? Ó. Passo a fita floral verde. Não tem segredo. E três pra o outro. Três pra um lado. Três pro outro. O galho. Deu pra entender direitinho? Três pra um lado. Três pro outro. Depois vamos ajeitar aqui a orquídea. Olha aqui. Passei a fita floral. Agora eu vou colocar três para o outro lado. Deixa eu pegar aqui. Pego aqui, ó. Vocês podem colocar duas. Podem colocar três. Certo? Mas quando colocarem, é importante vocês saberem que tem que dar uma distanciazinha, ó. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Simples. Depois eu vou ajeitar ela. Que isso aqui tem que ficar pra frente. Tem que ficar assim, ó, pessoal. Ó. Se arrumar a orquídea assim, ó. Então, tá três pra o outro lado. Coloquei três pra esse lado. Vou colocar três. Posso colocar... E dou uma distanciazinha, ó. Essas aqui anteriores, aqui tem duas de um lado. E aqui tem três de outro. Essa aqui, três de um lado e três de outro. Enrolo aqui no meu galho. E vou passar a fita floral verde. Ok? Pessoal, aqui o galho pronto. Certo? Olha aqui como ficou lindo. Agora eu vou colocar no vaso. Olha os botões. Ok? Aqui é meu depósito. Meu vaso, que diga, de plástico. Coloquei argila. Coloquei uma areinha amarela. E coloquei uns musgos. Certo? Então, vamos agora. O porquê eu disse a vocês que eu resolvi colocar o arame encapado aqui nessa folhagem. Porque eu irei montar esse galho, dessa orquídea. Porém, a folha vai ficar aqui, ó. As folhas, né? Irão ficar aqui, ó. Deixa eu montar aqui. Vou mostrar a vocês. Ó. Eu vou deixar elas aqui, assim, ó. Vou furar aqui, ó. Certo? Na argila. E resolvi fazer isso. Furar aqui na argila, colocando a folhagem aqui bem no pezinho, ó. Certo? Então, com o arame, irá facilitar. Certo? Então, por isso que eu resolvi colocar o arame. Mas, caso vocês não queiram colocar o arame encapado, verde, não tem problema. Vocês podem colar num galho, certo? A folha. Mas, eu quis, ó. Estão encaixando aqui, ó. Na argila. Pronto, pessoal. Olha aqui. Agora, vamos ajeitar as nossas orquídeas. Ó. Sempre colocando aqui pra frente, ó. Pra frente. Certo? Olha aqui. Eu fiz um galho. Vocês podem fazer dois, três galhos. Certo? E, ao mesmo tempo, um pra direita ou pra esquerda. Esse daqui, ó. Observem. Ó. Aqui, ó. Eu fiz só um galho. Ok? E agora, eu vou ajeitar a posição delas. Que é justamente aqui pra frente, ó. Pra lá. Aqui tiver do lado esquerdo, é do lado esquerdo. Aqui tiver do lado direito, é do lado direito. E é só ajeitar aqui elas. Ó. Aqui, ajeitando. Vocês também podem fazer o galho com fio de internet. Certo? Que é mais resistente, né? Fica bem legal. Eu tô fazendo aqui com o arame 18. Certo? Usei dois arame 18. Ó. Como fica bem legal, pessoal. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, pessoal, de acessar o site. E colocar o cupom de desconto FATIMABORGES. Tudo junto. Certo? E não se esqueçam de inscrever no canal. De curtir. De compartilhar essa videoaula. Que eu ficarei muito agradecida. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos e a todas.